Olá pessoal da Oficina da NET, Nicholas Miller aqui para trazer um vídeo que vocês pediram muito. Quais são os melhores celulares para jogar? Vou trazer aqui uma lista com 10 celulares, baseado no programa Roda Niso, onde realmente a gente testou a fundo todos os jogos e celulares. Este vídeo é um oferecimento de ROX, o energético para gamers. Uma dose diária de energia para dar aquela força na jogatina ou mesmo no trabalho. Um pote contém 40 doses e uma dose faz 300 ml de energético. Basta colocar a dose na coqueteleira com água gelada. Sacudir para misturar e o ROX está pronto para beber. Acesse roxenergy.com.br e utilize o cupom Oficina da NET para ganhar 15% de desconto em qualquer produto ROX. Link aí na descrição. A nossa lista será composta por 3 smartphones que são topo de linha, 3 smartphones que eu considero custo-benefício intermediários que vão até R$ 2.000 e 4 smartphones que são de entrada até R$ 1.200. Todos os produtos ainda são comercializados, são smartphones de 2018 e 2019. Agora, deixa o like no vídeo e eu peço que você assista o vídeo até o final, que eu vou falar um pouco mais sobre o Roda Niso temporada 2020 no final do vídeo. Começando a lista, então, o Moto G7 Power, que traz consigo uma bateria de 5.000 mAh. Esse é o principal destaque do aparelho. E se você quiser um smartphone que vai durar mais nos jogos, esse é o que aguenta com o menor valor pago por ele. Custando atualmente aí na faixa de R$ 799, o G7 Power vai rodar bem o Arena of Valor, Free Fire e mesmo o Asphalt 9. Vai pesar um pouquinho ali no PUBG, PES e alguns outros jogos de FPS. Porém, se você reduzir os gráficos, como eu sempre falo, terá uma boa jogabilidade nesse aparelho e uma autonomia mínima de 5 horas e meio feita em nossos testes Roda Niso. O Galaxy A50 é a minha segunda opção de smartphones baratos. Ele pegou um bom FPS no Arena of Valor, Call of Duty Mobile, Asphalt 9, Free Fire e também no Standoff 2. O destaque do aparelho é a tela, que é uma Super AMOLED com ótima qualidade para um smartphone desse valor. Ela é equipada ainda com sensor de impressões digitais sobre a tela. Ele está custando na faixa aí dos R$ 1.200, preço que vale a pena se você for pensar além dos jogos, pois ele tem boas câmeras, um design muito bonito e uma boa performance. Talvez tenha sido o smartphone com maior repercussão entre o Roda Niso. Foi um dos mais pedidos. O Redmi Note 7 com Snapdragon 660 e versão 4GB serão suficientes para desempenhar bem nos games. Encontramos ofertas deles por cerca de R$ 1.100 a R$ 1.200. É um bom valor para um produto de 4.000 mAh de bateria, um hardware legal que performa muito bem. O Zenfone 5 talvez hoje seja o celular com o melhor custo-benefício entre os baratos. Está atualmente custando menos de R$ 1.000. Com o Snapdragon 636 e 4GB de RAM são condições para ter um aparelho com performance legal em diversas atividades diárias e de quebra mandar bem nos joguinhos. PUBG com 50 frames, Standoff 2, Free Fire, entre outros jogos tiveram um bom desempenho nele. Agora que já passamos por smartphones mais baratos, vamos trazer aqui os que eu gostei de testar estão com um bom preço. A faixa varia aí até os R$ 2.000. Começando então pelo Note 8 Pro da Xiaomi. É a minha primeira opção, com 6GB de memória RAM, processador G90T da Mediatek e não leva ele para o lado ruim porque o telefone performa muito bem. Podemos ver no rodalizo dele que foi bem em praticamente todos os jogos. Em dezembro o preço médio dele subiu por conta da alta do dólar, mas foi possível encontrar ele por menos de R$ 1.300 já. O Pocophone F1 da Xiaomi é um excelente aparelho. Ele tem um hardware topo de linha com Snapdragon 845, 6GB de memória RAM. Você sem dúvidas vai ter um desempenho muito bom nos jogos. Assistiu o rodalizo dele? Não? Só para constar, todos os jogos pegaram o selo rodalizo no Pocophone. Atualmente, na faixa de R$ 1.500, é um dos aparelhos com o melhor hardware por esse valor. Assim como o Pocophone, o Zenfone 5 tem o Snapdragon 845 e 6GB de RAM. A diferença entre os dois nos games vai na autonomia. Com apenas R$ 3.300 mAh, o Zenfone 5 perde nesse quesito para o Pocophone. Agora, se você pretende pegar um conjunto mais aprimorado, o Zenfone 5Z vai te oferecer câmeras melhores e um corpo de metal e vidro contra plástico do Pocophone. Ok, você tem dinheiro para gastar. Os próximos três smartphones, então, são para você. Começamos com o P30 Pro da Huawei, um telefone muito versátil, com uma excelente tela, performance e bateria que, após um ano de uso constante, como o meu aparelho principal, perdeu em nada o desempenho. Nem preciso dizer que ele pegou o selo rodalizo em todos os jogos, preciso? O menor preço que a gente encontrou ele até hoje foi R$ 3.300, mas atualmente ele está na faixa dos R$ 1.300. Um valor de topo de linha. Entrega qualidade em praticamente todos os quesitos. O conjunto de câmeras dele é fantástico. O Zenfone 6 deu show esse ano. A Asus fez ele virar apenas topo de linha, mas com preço inicial que muito intermediário premium por aí, pena em chegar. Com o Snapdragon 855, versão de 6GB que parte dele, você traz um ótimo desempenho em todos os jogos e de brinde ganha um conjunto de câmeras que impressionou os mais exigentes testadores de smartphones. Os 5.000 mAh de bateria vão te ajudar muito. A Asus elevou o patamar de bateria. Se é topo de linha, não pode mais durar menos de um dia, não é verdade? Ponto positivo para o Zenfone 6. Agora eu te pergunto, você quer o melhor em jogos? O melhor mesmo? Vai de ROG Phone 2. Com Snapdragon 855 Plus, 12 GB de memória RAM e 6.000 mAh de bateria. Fora a quantidade absurda de acessórios que você pode comprar em separado. Rapaz, esse é o smartphone gamer para profissionais. Tela de 120 Hz, Super AMOLED, sistema de arrefecimento interno, um som monstruoso. Certamente o ROG Phone 2 foi o melhor smartphone para jogos que eu testei em 2019. E aí, gostou da nossa lista de smartphones para jogos? Lembrando que eu trouxe apenas os aparelhos que eu testei. São indicações reais de produtos testados por mim. Teriam vários smartphones que certamente poderiam aparecer aqui na lista, mas infelizmente eu não tive a oportunidade de testá-los. Né, Samsung? Em 2020 a gente vai construir um ranking que ficará disponível em nosso site, oficinadanet.com.br. Em todo novo episódio, a gente vai deixar o link do ranking para você poder acessar. Ali a gente vai fazer a organização de cada jogo, então será possível você buscar pelo celular que melhor joga Free Fire, por exemplo. E cada smartphone também vai ter uma matéria no site com os resultados dele. Então, siga-nos no YouTube, já deixa o like nesse vídeo aqui, deixe nos comentários o que você achou da nossa lista. Vou ficando por aqui. Ainda vai vir mais vídeos em 2019 como os melhores smartphones para qualquer coisa. A gente vai fazer essa lista também. Além também dos melhores produtos que a gente já testou em 2019. Também ainda vai vir algum e outro rodaliso que a gente está preparando do Moto G7 Play e do LG G8X TenQ, que é aquele telefone com duas telas. A gente vai trazer os dois rodalisos ainda esse ano, se tudo der certo. Vou ficando por aqui. Um grande abraço e até o próximo vídeo. Tchau. 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 Tchau.